Pra quem não sabe, a Minha Zontes, ela tá condensando água no farol. E aí eu fiz uma live, mostrei fotos, né, condensando. Pra eu não ser injusto com a minha moto e com a JTZ, eu preciso aqui ser honesto e sempre mostrar as coisas positivas, né. Eu fiz a crítica lá, a moto não quebrou, tá tudo certo, tá, gente, mas ela condensa água por dentro do farol. E aí eu vi que tava sujo por dentro, na realidade não. Ela condensou de novo, eu lavei, e aí limpou, não tá sujo, e limpei por fora, a moto tá show. Então eu preciso mostrar aqui pra ser justo, tá. Justo e honesto, como eu sempre sou. E pra ser justo também com a JTZ. Tá aqui, eu fiz um vídeo da minha moto, hoje. Hoje, dia 10, 10 de setembro. Eu fiz o vídeo semana passada com o farol sujo por dentro, e agora eu vou mostrar pra vocês que o farol tá limpo. Limpei, dei um grau na moto e tal, e joguei água também, ela condensou de novo, limpou. Mas está condensando, tá, gente. Então isso não quer dizer que a moto não tem um problema. Tem um problema no farol, tá. Tá condensando, entra água, isso não é bom, isso não é legal. Mas eu preciso ser honesto com vocês pra mostrar que dentro não tá com aquela sujeira. Então tá aí, ó. Fiz o vídeo hoje, hoje à noite, dia 10, tá. Aí dei uma limpadinha. Tô feliz, né. Mas também, aí ó, mas ela não tá 100% limpa, ó. Por dentro, ó, fica meio embaçado, porque ela tá condensando água, né. Vocês estão vendo essa parte de baixo aqui, ó. Ela fica meio sujeirinha, né, da condensação. De qualquer forma, eu preciso mostrar aqui que não tá sujo 100%, né. Mas tá aí, ó. Tá limpinho. E a sujeira fica mais concentrada embaixo, no farol, no bloco óptico, tá. Aí, filmei hoje, dia 10. E aí eu preciso mostrar pra vocês, sendo justo e honesto, né. Pra também não ficar parecendo, ah, a moto não presta. Não, gente, a moto é legal, a moto presta. Eu decidi não vender a moto, tá. Eu pensei em vender, falei até com o Edu, pô, vou vender e tal. É na linha, vocês perceberam que na parte de baixo tá, tá. Tá sujinho, né. Fica meio fosco, né. A sujeira, ela ficou mais concentrada embaixo, mas em cima não. Mas eu pensei em vender minha moto, né. Mas não, não vou vender. Já acionei a garantia. A garantia vai me atender, tá. Mas não me deram prazo. Então eu quero prazo. E não recebi resposta ainda da JTZ. E aí eu preciso fazer aqui também uma crítica. Eu lancei no dia 6 de setembro. Hoje é 10, tá. No dia 6 de setembro eu mandei o vídeo. A Banguela é linda, né, Eric. É linda, cara. A moto é linda. E é ótima, tá. Não estou insatisfeito com a moto, não. Mas o pós-venda tem que melhorar alguns processos, tá. Por exemplo, no dia 6 de setembro eu mandei um e-mail seguindo a orientação da própria concessionária. Formalizando. Até porque isso é obrigatório, tá, gente. Pra qualquer questão, qualquer questão legal, você tem que formalizar isso por um documento. E o documento tem que ser um e-mail, né. Então, eu fiz exatamente isso. Eu formalizei um documento com o que eu precisava relatar do problema da minha moto, que é condensação no farol. E aí eu vim aqui no site, inclusive fui orientado pela própria concessionária. E aí eu tô, desde o início eu tô sendo, tô tendo todo suporte, tá. Tanto da concessionária quanto da própria Zontes. Eles não deixaram de me responder em momento nenhum, tá. Me responderam. Inclusive, no mesmo dia que eu fiz, mandei a foto, a Zontes me respondeu. Através do concessionário. Preciso deixar isso tudo claro. Mas eu não tô satisfeito com, é... Não fiquei satisfeito com a resposta. A resposta foi, tipo, é normal. Não, não é normal. Condensar água não é normal. Da onde se viu que condensar água é normal. É... Ficar em contato lá com o LED, não é normal isso. Não é normal, eu nunca vi isso. Nem carro, nem lugar nenhum é normal. Aí eu pedi pra eles reverem o posicionamento deles. Eles fizeram a revisão. Meu concessionário... O concessionário que eu comprei sempre comigo, me dando suporte. E eles pediram mais um tempo e depois me responderam dizendo que vão fazer a substituição. As Zontes, né? A JTZ. Só que não me deram prazo. E aí, tipo, ó, vamos trocar. Eu, ah, quando? Não deram prazo. Então, eu preciso de prazo e aí eu decidi formalizar. E aí eu vim aqui no site, Zontes, tá? Esse aqui é o site. No Rodapé. Fale com a gente, tá? E aí vem o ponto de crítica à JTZ, que eu espero que eles melhorem isso, tá? Pra formalizar, eu mandei um e-mail na sexta-feira, dia 6, para atendimento.com.br. Eu não liguei porque eu precisava de um documento, né? Precisava firmar um documento mandando por e-mail. E preferi não ligar. Até porque eu quero ter o documento e não ficar garantindo com voz e pegar o número de protocolo, que eu nem sei se eles têm. Devem ter, né? Mas eu preferi mandar um documento e-mail. Mandei pro atendimento, arroba jtz.com.br. Por que que eu fiz isso? Porque aqui, nesse formulário, não funcionou. Viu, pessoal da JTZ? Mandei lá meu relato, que foi extenso. Essa bosta aí desse formulário não funciona não. Deu erro, viu? Aí preenchi tudo. Fiz todo o preenchimento, a zorra toda, botei aqui. Quando eu me dei o enviar, deu shabu. Não funcionou. Entendeu? Então, se não funciona, pra que que tá aí? Tem que testar, né? Tem que verificar por que que não tá funcionando. Mas assim, deu erro aqui, mas eu mandei por aqui, então. Peguei meu e-mail, meu gmail, e mandei pra atendimento, arroba jtzmotos.com.br. O que que aconteceu? Nada. Não recebi resposta, nem confirmação de recebimento de e-mail, nem uma resposta na segunda-feira, porque é o mínimo que tem que ser feito, né? Tipo, você manda uma queixa. Tá lá no título. Eu coloquei o título. Nada. Não recebi nenhum tipo de resposta, confirmação de leitura, ou dizendo, ó, recebemos. Nada. Nem o e-mail automático. Nada. Nada. Não recebi nada. Nada. A pessoa, porque eu mandei pra três e-mails, certo? Eu mandei para atendimento, arroba jtzmotos.com.br. Eu mandei pra pessoa encarregada pela garantia, que foi me orientado pelo concessionário, e para o próprio concessionário. Quando foi hoje, o concessionário, graças ao concessionário que me vendeu, que alertou a JTZ, ô, você viu o e-mail lá do Chico? Ele acionou a garantia. Aí, a pessoa que eu mandei da garantia, disse, caiu no spam. Que merda, né? Caiu na caixa de spam. Ou seja, imagine você, amiguinho, que comprou a moto das ontes, precisar falar com os caboclo lá, cai no spam. Cai no spam. Porra, bicho. Amador pra caramba isso, né? Ô, JTZ? JToledo? Grupo Toledo? Pô, não pode, né? Eu não vou ficar passando a mão na cabeça de vocês aí, não. Não dá. Tá? Vamos ser mais profissional. Tá bom? O que está acontecendo comigo? Vai acontecer com qualquer outro. Aí, o meu concessionário entrou em contato com o caboclo lá e fez, ô, ele mandou um e-mail, dá uma olhada. Aí, o cara, putz, caiu na minha, na caixa de spam. E o atendimento, arroba, jtzmotos.com.br? Nem tchum, não recebi resposta, ou seja, eu ia ficar aqui, olhando pro céu, ia esperar os 15 dias, se não fosse pelo concessionário, que já estava ciente, tá? Ele já sabia que eu ia mandar o e-mail, que não tivesse alertado a montadora, ia ficar por isso mesmo. Ia ficar por isso mesmo. Aí, eu ia ter que esperar os 15 dias, acionar o reclame aqui, acionar o procon, né? Então, JTZ, vocês têm que melhorar seus processos, tá? Isso é pós-venda. Isso é atendimento ao cliente, dar o suporte pro cliente. Se o e-mail não está funcionando, se cai na caixa de spam lá do caboclo, vocês têm que mudar isso. Chama o menino da técnica. Chama o menino dos computadores pra resolver, entendeu? Porque, imagine, eu sou cliente, sou cliente, eu tô, tipo, acabam mostrando aqui, expondo pras pessoas as deficiências de todas as montadoras. E como disse um amigo meu, vocês dão tiro no pé, vocês montadoras, vocês acabam dando o próprio tiro no pé, assim, ó, redundante mesmo. Por quê? Porque não precisava errar. Uma coisa tão básica. E é uma coisa séria, tá? Porque eu comprei a moto, cada farolzinho desse aí custa, deu nos quatro, tá? Tá condensando água nos meus quatro faróis. Cada farol desse aí, no mínimo, custa uns três mil reais. São doze. Doze mil reais só de farol. Não é pouca coisa, não. A moto custou trinta e seis e quinhentos. Cada farol, doze. Três, desculpa. Os quatro, deu doze. Vai dar, no mínimo, doze, tá, gente? Eu tô chutando aqui. Porque eu tô tomando como base um farol da Crosser, que custa quatro. Então, eu tô botando pra baixo. Três mil um farol. Um farol desse das ontem, que eu tenho certeza que não custa três. Um. Deve ser mais. Mas, por baixo, os quatro devem custar doze mil. E aí, tendimento, um pós-venda desse, né? Que os caras nem olham e-mail. Aí, eu tenho que ficar... Eu não precisei nem cobrar o meu concessionário, nada. Ele já entrou em contato comigo pra poder já acionar formalmente a garantia. Já tinha sido acionado. Mas, como eu mandei um e-mail... É... Eu acho que agora eles se tocaram. Porque, antes, eles estavam levando isso como birra de youtuber. E não é, pô. Eu comprei a moto, tenho nota fiscal. Eu não tô falando do meu concessionário, não. Eu tô falando da JTZ. A JTZ. Acha que isso é birra de youtuber. Ah, isso aí é coisa de youtuber, rapaz. Esses caras tão querendo arrumar problema. Não é não, irmão. Pessoal da JTZ, não é não. Eu sou cliente. Eu quero que vocês me tratem como cliente. Tenho nota fiscal. Paguei a moto. Tenho direito do consumidor. Quero resolução. Quero prazo. Quero atendimento. Quero entender qual é o posicionamento de vocês. Como vocês não me respondem, não me deram posicionamento, desde o dia 7 de agosto. Hoje é dia 10. Por que 7 de agosto? Porque a primeira vez que eu acionei eles, quanto aos faróis da minha moto, foi no dia 7 de agosto. Foi quando apareceu. Isso aqui que eu vou mostrar pra vocês. Porque tem gente que não assistiu a outra live. E agora eu tô expondo porque agora eu já mandei um e-mail lá pra eles. Eles não me responderam a tempo. Pô, já é dia 10, né? É dia 10, pô. Era pra pelo menos segunda-feira ontem eu já ter recebido. Ó, recebemos seu e-mail. Nada. Dane-se. Dane-se aí, viu, Sepúlveda. Isso aí mesmo. Então eu vou mostrar pra vocês qual foi o problema da minha moto. Tá? Pra vocês verem. Tem gente que minimiza essas coisas. Pra mim não, porque meu dinheiro... Meu dinheiro não é capim. Né? Eu não achei no mato. Dinheiro pra mim é caro. Então eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu comigo. Que foi no dia 7 de agosto. E aí foi isso aqui, ó. Isso aqui. Eu cheguei de uma... Da própria concessionária. E peguei chuva. E é isso aqui, ó. Ó o farol. Traseiro. A lanterna traseira. Aí, ó. Lanterna traseira. Lanterna. Faróis. Os dois. Tá? Os dois faróis. Os dois faróis. Tá aqui, ó. É isso aqui. Aqui. Os dois faróis. Isso aqui é normal. Aí a... A JTZ diz que é normal isso aqui. Normal. Inclusive quando... Todo mundo sabe que LED não pode entrar em contato com a água, né? Não pode. Isso aqui é o farol, pô. E é fora... Fora essa questão do farol, tem a questão do foco, né? Isso aqui vai perder o foco. Então, isso aqui não foi lavagem não, gente. Isso aqui foi chuva. Eu não joguei mangueira nem nada, não. Foi chuva. Eu voltei e... Chuva leve. Tá? E como eu tinha comentado na outra live, esse farol não tem nem IP65, que é o que todo farol tem que ter, né? Todo bloco ótico tem que ter IP65 no mínimo, que protege de jato d'água. Isso nem tem IP65. Inclusive lá no manual, na página 52 item 6, não consta nada informando que tem o índice de proteção. Inclusive no manual inteiro dessa moto, não tem índice de proteção. Não consta se tem IP65, que é o mínimo que tem que se oferecer, né? E eu tô aqui novamente mostrando pra vocês o que aconteceu. E deu nos dois, nas duas lanternas traseiras, tá? Tá aqui, ó. As duas. Isso aqui é condensação. Só pra vocês entenderem o que eu mostrei lá no... Na última live. A moto não deixou de funcionar. A moto é excelente. Não estou insatisfeito. Só fiquei insatisfeito com a experiência, né? Essa coisa chata, né? De você passar por isso. É chato. Ninguém gosta, né? De passar por uma situação dessa. Repito, a JTZ me deu suporte desde o dia 7, ou seja, me respondeu. Mas me respondeu de uma forma através do concessionário. Ou seja, falei com o concessionário, o concessionário falou com eles. E era meio que através do concessionário. Primeiro eles negaram, disseram assim, é normal. Aí eu disse, como é que é normal, rapaz? Esse farol de carro dos anos 70 é selado, o Sealed Bean. Como é que aqueles faróis lá, o Sealed Bean do Opalão dos anos 70 é selado, não entra água? Como é que um farol desse de uma moto do século XXI, LED, pode entrar água? Que maluquice é essa? Tecnologia dos anos 40 não entra água? Por que um farol desse, tecnologia do século XXI entra? Não faz sentido. Fora que atrapalha o foco do bloco óptico. Eu falei, ó, pedi pro concessionário conversar com a montadora e dizer, ó, Peçam pra eles revisarem esse posicionamento. De pronto, na mesma hora, no mesmo dia, eles disseram, ó, me dê mais um tempo. Verdade. Isso foi no dia 7 de agosto. E agora, 10 de setembro, eu estou aqui colocando pra vocês, porque a montadora deu o ok. Disse, ó, vamos trocar em garantia. Mas não deu prazo. Não me mandou e-mail. Não me deu a resposta. Não me falou nada oficialmente. Eu não tenho documento nenhum dizendo nada. Então, é como se não existisse. Fica parecendo que é favor. E isso não é favor. Fica parecendo que eu sou o chato da história. Eu estava até falando com um amigo meu. E um amigo meu falando assim, pô, essas montadoras são dose, né? Você está fazendo todo o processo direitinho. Porque eu esperei, gente. Eu esperei. 6 de setembro. Um mês depois do acontecido. Eu esperei um mês pra expor isso. Por quê? Porque eu queria que a montadora se posicionasse. Me desse uma justificativa. Independente disso, eu já tinha confirmado para o concessionário. Eu vou fazer um vídeo. Eu vou mostrar pras pessoas. Porque o certo é o certo. Quase um mês depois. Ou seja, dia 7 aconteceu de agosto. Dia 6 de setembro eu expus. E mandei um e-mail formal. Dia 10 não recebi e-mail ainda. Nem de confirmação, nem nada. Estou tendo todo o suporte do concessionário. Isso aí é inegável. Mas não tive resposta do serviço lá, do atendimento da Zontes. Nada. Mandei e-mail. A caixa de e-mail lá do site deles não funciona. Ninguém entrou em contato comigo. Não me confirmaram nada. O garantista lá da JTolê, do JTZ, disse que caiu na caixa de spam dele. Pô, bicho. Que negócio zoneado da zorra. Não é assim que se trabalha, pô. Não é assim que se trabalha. Tem que trabalhar certo. E eu exijo porque eu sou cliente. Eu não estou falando aqui pedindo favor, não. Eu exijo como cliente. Paguei caro pela moto. E aqui eu não me preocupo nem um pouco se as pessoas vão achar que eu estou exagerando. Porque tem trouxa que acha que isso é exagero. Ah, isso aí não é nada. Eu dou valor ao meu dinheiro. Eu não me preocupo com patrocínio. Eu não me preocupo se a montadora vai ficar chateadinha comigo. Eu não tenho preocupação com nada disso. Eu quero o que é certo. Porque se eu faço errado, é cobrado de mim o errado. E eu perco. Então se fazem errado comigo e com os outros, eu não quero que faça errado comigo. Por que eu vou aceitar que faça errado com os outros também? Então, errado é errado. Então fica parecendo que eu estou pedindo favor para a montadora. E aí eles me responderam, através do concessionário, que vão fazer a troca em garantia. Aí eu perguntei para o concessionário. Tá, e o prazo? Não deram. Pô, que massa. Não tem prazo. Aí depois desse posicionamento sem prazo positivo, tipo, vamos trocar. Mas não me responderam, não me mandaram mensagem, nada. Não me deram a justificativa. Foi tudo de boca. Aí eu não, agora eu vou expor. Pronto, vamos expor um mês depois. Tá exposto. Então você que quer comprar um Azontes 350E, não compre ainda. Espere. Aguarde até um posicionamento oficial. Se você quiser comprar, pode comprar. A moto é boa, tá? Agora, se ela vai ter um problema igual o meu de condensação de água no farol, aí você que vai arcar com a situação. Tá? Eu estou insatisfeito com a moto? De forma alguma. Estou muito satisfeito. A moto não quebrou. A moto continua funcionando. Está operando. Não deu nenhum problema a não ser esse. Excelente. A melhor scooter que eu tive. Não vou vender. Eu estava muito chateado, tá, gente? Eu fiquei muito chateado. Pensei em vender. Conversei com o meu concessionário. E aí eles me acalmaram. Falaram, não, Chico. Poxa, calma. Não vende, não. Calma. E aí eu pensei. E eles estavam certos. Não vale a pena vender. Eu estou muito satisfeito com a moto. A moto é boa. Pelo preço que eu paguei, ela já ficou mais cara. Não me importa. Inclusive, parece que eles vão trazer uma versão nova. Aí você que vai comprar uma 350, fica esperto, tá? Parece que eles vão trazer uma versão nova. Porque é tipo o iPhone, sabe? A JTZ, agora ela quer dar uma de Apple. Todo ano muda. Todo ano traz moto nova. Isso não gera nem um pouco de confiabilidade para as pessoas. Porque a JTZ não é Apple, né? A Apple ainda tem trouxa que compra celular da Apple que troca todo ano. Cheio de trouxa, né? Aliás, só trouxa que tem celular da Apple. Se você é um trouxa que tem celular da Apple, problema seu. Aqui troca celular todo ano. Isso é coisa de idiota, pô. E a JTZ acha que as pessoas são idiotas. Igual esse povo da Apple. E pior que eles nem são Apple, né? Para poder fazer isso. Isso gera uma inconstância, uma insegurança de quem compra uma moto da JTZ. Ou seja, uma Zontz. Porque pensa assim, pô, se eu comprar uma moto agora, ano que vem eles trocam. Não vou comprar. Eu vou esperar ano que vem. Aí sempre vai ser ano que vem, ano que vem, ano que vem. Porque esse ano lançou a Zontz 350E. Mas ano que vem vem a 368. Ah, então vou esperar ano que vem. Aí lança a 368. Vocês vão ver. Março do ano que vem eles lançam a 368. Vou fazer um evento, biscoitada e tal. Aí quem compra a 368, aí no ano seguinte vai lançar a 3640. X, que tem uma outra lá na China, que é uma outra scooter. Que usa, eu acho que usa esse mesmo motor, mas é diferente em tono. Ela meio, parece com a XZV, uma coisa do tipo, sabe? Eu não sei o nome dela, não. Aí em 2026 eles lançam outra. Pô, velho. Aí substituem a 368. Aí ninguém compra. Então como eu não sou doido, eu não vou ficar nessa loucura. Eu decidi ficar com a minha, tô satisfeito. Inclusive a 368, pra quem tá, quem ficar com a síndrome do fufu formigante. A 368, as diferenças da 368 pra 350 são as seguintes. Design, mudou o design, ela ficou mais bonita. Ela ficou 15 quilos mais leve. O motor é o mesmo. O mesmo. Se vão colocar um cavalo a mais, ela vai ficar com 40 cavalos, não sei. Mas ela tem o mesmo motor. Ela ficou 15 quilos mais leve. Ela agora tem, se não me engano, 17 litros de tanque. O volume aumentou do tanque. É isso. São detalhes de design mesmo. O painel ficou diferente. A posição do painel agora é diferente, ficou bonita. Teve um facelift na frente, mas o motor é o mesmo. Mesma coisa, mesma coisa. Aí eu ponderei, eu pensei assim, bom, vou ficar com a moto, a minha, 350. Não vou ficar chateado, porque eu comprei e paguei um preço bom. Se essa 368 chegar e a Zontes fizer uma política de troca dando benefício, eu troco, tá tudo certo. Ou eu fico com a minha se eu não enxergar que vale a pena. Tá tudo certo, não tem problema. Até porque, gente, eu comprei sendo e tendo ciência plena que eu sou bucha de canhão, boi de piranha. E eu faço conteúdo aqui no canal. Eu não me importo com isso, não tem problema. Mas outras pessoas, outros consumidores vão desistir de comprar a 350 por esse motivo. Eu, particularmente, estou satisfeito, gostei. Não estou preocupado se vai lançar a 368, se lançar, ótimo. Eu acho que para eles é um tiro no pé, porque... E outra coisa, a 350 já foi descontinuada lá na China. Tá? Foi descontinuada já. Quem for lá no site zontes.com, eu convido vocês. Vão lá no site zontes.com. Aí vocês vão procurar lá a 350e, tá descontinuada. Tá bom? E, novamente, a JTZ faz isso, né? Isso é uma coisa que esses caras não aprendem. Mas tá bom. Então, assim, não estou insatisfeito com a moto. A moto, realmente, ela é um espetáculo. E eu não estou tendo... Eu não estou me contradizendo. Mas tudo tem um lado positivo e um lado negativo. E eu, como uma pessoa... Como um crítico de motos, eu não posso só ficar jogando pedra. Dizendo que a moto é ruim, porque eu estou insatisfeito com a questão do farol. Não é uma verdade, gente. A moto é excelente. Está me atendendo. E mesmo que eu pense em trocá-la... Se eu pensar assim, vou vender. Vou vender agora, eu pego a 368. Não vale a pena. Por quê? Porque ela está me atendendo. Eu peguei ela por 36,500. Ela já aumentou 2 mil reais aqui onde eu moro. Então, não vale a pena. Eu vou ficar com ela. Está super me atendendo. Eu agora comprei um baú grandão. Que dá para fazer compras. Eu ainda não instalei nela o suporte. Porque eu estava ainda muito chateado. Eu estava pensando em vendê-la. Mas ouvi o meu concessionário. Que me orientou direitinho. E decidi não vender. Vou ficar com ela. Estou satisfeito. Vou colocar o baú. Vou fazer supermercado. Fazer as ruas todas. Vou rodar com a moto. A moto é boa, gente. Zero problema mecânico. O que me incomodou foi essa condensação de água no farol. E esse tratar da JTZ com o consumidor como se fosse um estúpido. Com a primeira resposta dizendo que é normal. Ou seja, acha que o consumidor é uma anta. É um estúpido. E não é assim que a banda toca. Consumidor não é estúpido. Alguns são. Mas quem paga qualquer preço numa moto quer ter um bom atendimento. Quer ter uma resposta. E eu sou um cliente normal. Não é youtuber que está inventando arte. Eu comprei a moto e eu quero a solução. Dá vontade de comprar todas as motos de montadora para fazer uma zorra dessa. Um dia eu vou fazer isso, tá? Um dia eu vou comprar uma moto de cada montadora. Estou falando sério. E vou fazer um conteúdo de cada moto para poder mostrar como é que é o pós-venda. De qualquer situação. Para vocês verem como é que essas montadoras tratam e lidam o consumidor. Tratam como se fosse um estúpido. Então a resposta que a JTZ deu foi tipo assim. Ah, você é um estúpido. É normal. Como é que você é normal? Farol dos anos 70 não podia entrar água. Esse do século XXI. Pode? Farol dos anos 70 halógeno. Não podia entrar água. Esse farol LED. LED eletrônico. Pode? E a eficiência do facho de luz não atrapalha? Não, é normal. Aí eu mostrei lá. Tem um trecho no manual deles que eles dizem que é normal. Página 52, item 6. Eu li, tá? Eu estou falando tudo isso aqui porque eu me informei. Eu estou bem orientado, inclusive, pelo meu advogado. Tudo certo. Não vou acionar juridicamente, tá? Não precisa. Não há necessidade nenhuma disso porque eu estou sendo, eu estou sendo bem, por mais que eu esteja insatisfeito com o pós-venda, eles me tratando feito estúpido, eu tenho ciência plena de que eles estão me respondendo. Inclusive, eles vão assistir esse vídeo. Eu tenho certeza que eles vão assistir esse vídeo para eles poderem rever seus processos, inclusive de e-mail, tá? E-mail tem que funcionar, viu, JTZ? E aí eu mostro aqui para vocês algumas situações que eu vi lá no manual. Manual do proprietário das ONTES. Tá aqui. Manual do proprietário das ONTES. Farol. Página 52, item 6. Tá aqui. Depois de limpar a moto ou conduzir a chuva, haverá umidade no farol dianteiro. Ou seja, eles sabiam disso. E disseram para mim que aconteceu isso só na minha moto. Disseram através do meu concessionário que isso aconteceu só na minha moto. Isso não é verdade. E eles sabem que eu sei que isso não é verdade. Eles sabem disso. A JTZ sabe que eu sei que isso não é verdade. E eu não preciso dizer por quê. Eles sabem por quê. E além deles saberem que eu sei que isso não é verdade, que isso aconteceu em outras motos, Outros clientes também já relataram isso a eles. Então isso não é verdade. Joguem limpo. Aí tem aqui. Ligue o farol e a água irá desaparecer. Isso é verdade. A água desaparece mesmo. Gradualmente. Isso é verdade. Aconteceu com a minha. Ligue o motor. Isso é verdade. Saiu. A minha ligou. Saiu. Mas isso não justifica. Isso aqui não quer dizer nada. Porque o que garante? Que o contato desse vapor d'água não danifique e diminua o tempo de vida útil do LED de um farol que custa mais de 3 mil reais. Isso é inadmissível. Fora a efetividade e a eficiência do facho de luz. Que com certeza é comprometido quando entra uma condensação de água. Vocês viram lá na foto como é que ficou. Então é inadmissível isso aqui. Isso aqui não existe. Isso aqui é uma conversa pra boi dormir. É tratar o consumidor como idiota. Totalmente. Então... E outra coisa que eu mostrei lá na live, que foi no finalzinho da live, foi o índice de proteção. Que não existe índice de proteção pra esse farol informado lá no manual do proprietário. Eu digo porque eu baixei esse manual, tá? Pode ser que a JTZ altere e coloque? Pode. Mas hoje, com o manual que eu tenho, hoje, dia 10 de setembro de 2024, com o manual que eu baixei diretamente do site, não existe esse índice de proteção. E de acordo com o índice de proteção, que é essa escala aqui de 0 a 6, e de 0 a 8 aqui em cima, vocês olham aqui na parte superior de 1 a 8. Deixa eu tirar minha foto aqui, minha imagem. De 1 a 8, tá? Vocês estão vendo aqui de 1 a 8. E aqui na lateral esquerda, de 0 a 6. Então, o índice da motocicleta, de carro, é um índice IP65, que é esse aqui, ó. Esse em vermelho, IP65. Ou de carro, né, que é protegido contra jatos de água. É esse item 5 aqui, ó, tá vendo? Item 5 no topo. E o item 6 no lado esquerdo. Tá vendo? E vem aqui, ó, na planilha IP65. Protegidos contra jatos d'água. Isso é um índice de proteção, que vai de 0 a 8 na parte superior e no lado esquerdo de 0 a 6. E aí vai até o 68, que é protegido contra submersão. Ou seja, você mergulha, que era o que acontecia com os faróis dos anos 70. Você pegava o Sealed Bean do Opalão e mergulhava na piscina, ou em qualquer lugar, e não entrava água. Provavelmente era IP68. Se existisse o índice de proteção na época, o IP desse, lá nos anos 70, seria IP68, do bloco óptico do Opalão. O farol, o raio da cerebrina. Como não tem, não tinha, os cabocos sabiam fazer. Pra você ver como é a obsolescência programada, né? Essas montadoras, fabricantes cretinos, eles fazem isso aí, ó. Pra destruir, pra acabar logo. Então, muito provavelmente, esse meu bloco óptico, ele ia durar muito tempo. Ia durar poucos anos e, ó, queimava. Porque o LED tá em contato com a umidade, pô. Isso vai, com certeza, comprometer. Umidade gera ferrugem, oxidação. Com certeza. E aí, eu vou me ferrar. Em poucos anos, eu vou perder um bloco óptico desse. Quando tem um bloco óptico desse, e o problema foi nos quatro, os dois faróis e nas duas lanternas. E fecho mostrando novamente o problema da minha moto, tá? Pra vocês verem, pra quem chegou agora. Esse aqui é o problema da minha moto, tá? O problema foi no farol. Tá aqui. Aqui, ó, o farol, a lanterna traseira, aqui, ó, a lanterna traseira, as duas, tá vendo? Isso aqui não foi lavagem de moto, isso aqui foi chuva, tá? Água de chuva. Eu não joguei spray nem nada, não foi VAP, nada disso, foi chuva. Chuva, normal, tá? Rodando na chuva. E aqui no dianteiro, aí nas lanternas traseiras, vocês viram anteriormente, aqui no farol dianteiro, aqui de novo, tá aqui em detalhes, tá? Isso pra mim não é normal, tá? É isso. E aí eu, novamente, repito, a JTZ diz que vai fazer a substituição em garantia, tá tudo certo, mas não me documentaram nada. Não responderam meu e-mail ainda, não me documentaram nada, não me justificaram, não me deram posicionamento se receberam e-mail, nada. O e-mail lá do atendimento da Zontes não funciona, não funciona, tá? E eu só consegui a confirmação de que receberam por causa do meu concessionário, que recebeu, o meu concessionário recebeu o e-mail. Ele recebeu o e-mail, a concessionária. A concessionária recebeu. Confirmou e chamou a atenção da montadora, disse, ó, ele mandou o e-mail. Aí eles foram no spam e viram, meu e-mail foi pro spam, ó que loucura. Tá? Então esse é o pós-venda pra vocês aí que estão comprando umas Zontes, tá certo? Preciso deixar claro pra vocês que eu estou, no momento, suspendendo as minhas recomendações a essa moto. Não quer dizer que eu não recomende a moto, a moto é ruim, a moto não presta, tomar aguadinho, não. Por que eu tô segurando a recomendação? Porque eu quero entender qual vai ser o desfecho disso. Entende? Qual vai ser o desfecho? Por que se eu chegar aqui e dizer assim? Se eu disser, começar a minimizar. Porque aqui no YouTube é o seguinte, se eu critico, aí o proprietário, que é fanboy, e que fica com medo de depreciar o bem dele, ele me critica. Ele diz, ah, o cara tá falando mal, porque ele quer biscoito, porque ele tá reclamando. A minha moto não deu problema, a moto é ótima, ele está exagerando. Se eu critico e a montadora diz que eu quero biscoito, eu tô fazendo isso pra chamar atenção. Pra biscoito. A montadora fala isso. Inclusive me tratou como se eu fosse um YouTuber biscoiteiro. Sendo que eu sou cliente, eu paguei. Tá? Não foi de graça não, eu paguei. Se eu falo bem, eu sou criticado por geral. Tá dizendo, aí ó, patrocinado pela concessionária. Tá defendendo. Passador de pano. Então eu tenho que mostrar os dois lados. Eu tenho que mostrar que eu estou satisfeito com a moto. A moto é excelente. Não quebrou. Tá operando. Funciona. Essa questão do farol, ela será resolvida. Será substituído. De um jeito ou de outro. Ou da forma mais cordial possível, ou da forma não cordial. Que eu acho que não vai chegar a esse ponto. Porque a própria JTZ já disse que vai fazer a substituição. Só não me disse quando e não formalizou nada que eu quero formalização. Eu não quero nada de boca. Eu sou cliente, pô. Eu quero tudo formal. Eu quero uma resposta. Eu quero um documento dizendo aconteceu isso, isso e isso. Vamos substituir. Eu quero documento pra eu poder guardar aqui. Pra eu deixar guardado. Esse documento. E eu não tive isso. Nenhum tipo de resposta dessa. Eu tive todo o suporte da concessionária. Senão eu estava lascado. Se a concessionária não estivesse me dando todo o suporte, eu estava lascado. A concessionária me deu todo o suporte. A JTZ respondeu tudo. Mas quem está do meu lado, assim, todo dia me acompanhando, é a concessionária. A JTZ, desde o primeiro dia que eu acionei, respondeu. Inclusive no mesmo dia. Mas depois, não me deu uma resposta oficial. Não me mandou um documento. E eu quero documento. Eu quero tudo documentado. E eles não fizeram isso. Então eu formalizei, estou expondo aqui, porque eu esperei um mês. Um mês essa resposta. E aí, não dá, né? Não dá. Não sei quando eu vou receber essas lanternas e faróis. Não me responderam. Então, eu estou deixando claro pra vocês. A moto é boa? Não é boa. Ela é excelente. Excelente. Ela está aqui, ó. A 350E é espetacular. Melhor escuta que eu tive na minha vida. Não vou vender. Não vou. Vou continuar com ela. Está me atendendo super bem. Estou satisfeito. Vou fazer um review pra vocês completo. E ainda confirmando a minha satisfação. Essa questão do pós-venda me deixou irritado. Porque me tratou como idiota. E eu não gosto de ser tratado como idiota. Eu tenho certeza que você também não gosta. Você que está me assistindo, não gosta. Você paga caro por um produto e a montadora lhe trata como estúpido. Ninguém gosta, né? Então, esse tratamento desgasta, mas não tira o brilho da moto. E aí, como eu disse, pra uns vai ser passação de pano. Pra outros, vai ser estar desqualificando o meu patrimônio. Ele está exagerando. Não, não estou. Eu sou dono da moto e eu sei que se eu não corrigir isso logo e não for pra cima da montadora, eu vou me ferrar. E eu não sou cretino de vender a moto e ficar calado, passar a bomba pra outro. Eu não vou fazer isso. Porque, inclusive, quando eu deixo isso aqui de público, na hora de eu vender minha moto, o cara que comprar a moto, ele vai saber. Ah, sua moto, aquela que deu problema de filtração, né? De condensação no farol, né? É. Ah, eu vou pagar menos por ela. Não, eu não sou cretino. Eu não vou vender a moto. Eu não vou vender a moto. E se eu vender a moto, eu vou vender ela resolvida. Então, o que eu estou fazendo aqui é o certo. Mesmo que eu tenha que ficar com prejuízo na mão. Porque se fosse outro, ó, ficava calado, bem bolado aí com a montadora. Fazia um bem bolado, vendia minha moto na surdina e deixava. E eu não fiz isso. Então, não estou recomendando, neste momento, a Zontes 350i. Não é porque ela não é boa, mas por causa deste problema que pode ocorrer com algumas pessoas. Não são todas as motos. Tem moto que não dá esse problema. A maioria não está dando esse problema. Mas algumas unidades estão apresentando esse problema de condensação no farol. Nos faróis. Dianteiro e traseiro. Algumas unidades. E eu não desejo isso pra você que está me assistindo. Então, até a JTZ se posicionar e publicamente, ou me mandar um documento, dizendo que vai trocar. Aí pronto. Abri o precedente. E é por isso que a JTZ não me mandou nenhum documento ainda. Vocês entendem? Porque eles sabem que eu vou fazer um vídeo. A partir do momento que eles me mandam um documento, abrindo o precedente, que trocaram em garantia a minha moto. Abriu-se as portas do inferno. Vai ter um monte de gente que vai ter esse problema, que vai dizer, troca em garantia. Isso é o quê? Prejuízo. Eles sabem. Eu sei disso também. E como eu não tenho rabo preso com ninguém, e eu não tenho medo de perder patrocínio nem nada, eu estou aqui expondo pra vocês, pô. Esse é o ponto. Por isso que eles não ainda me mandaram nenhum documento formal, dizendo, ó, vamos fazer a troca em garantia. Porque isso abre um precedente pra um monte de gente, pô. Se tiver 10 motos com esse problema, eles vão ter que trocar todos os faróis. Assim como eles me disseram pro concessionário que foi só na minha moto isolado. Eu sei que não foi. E a JTZ sabe que eu sei. Vocês não sabem, JTZ? Vocês sabem por quê, né? Eu não vou expor aqui. Vocês sabem. Né? Então eu só quero o certo. A linha reta não faz curva, JTZ. Bora pra frente? Resolve. A moto é excelente. Aguardem. Você que quer comprar, não compra nada ainda. Segura. Segura. Assim que eu tiver uma resposta oficial, vou fazer um vídeo fazendo um review da moto, rasgando elogio pra moto, porque só tem elogio, tá? Tem umas críticas pontuais, alguns detalhes bobos. Mas é elogio, tá? Não vou vender a moto. Tô satisfeito. Vou continuar usando. Tô usando diariamente. Mas essa experiência da montadora, de tratar o consumidor como um imbecil, não cola. Pra mim não cola. Assim que eu tiver ok, faço um vídeo de novo, vou fazer o review da moto, vou elogiar a moto, porque eu tô adorando, tá? Tô há dois meses com a moto, tô adorando. Mas essa experiência do pós-venda não tá legal. Querem me cancelar Bombói de marcar O pequeno exército no celular Mas se tem um problema, sabem bem quem chamar Querem me derrubar Sem olhar pra trás Indo beber na água do conhecimento No lago da internet Hoje pede da paz Eu não vou parar Não vão me calar Quando passar o tempo A verdade surgirá Falam sem pensar Quando sua luz ao passar Quando aquela marca Tá te abandonar Ah vai sim Adivinha quem você vai chamar Você quer o jeito? Deixa eu falar Vou te abandonar Deixa eu tentar Não quero nem cancelar Eu sigo com a razão Eu sigo com a razão Se fiz ou fora da faixa Vai ter que aguentar Eu não vou parar Não vou me calar Quando passar o tempo A verdade surgirá Você vai aguentar Você vai aguentar Eu não vou parar Não vão me calar Quando passar o tempo A verdade surgirá Falam sem pensar Quando sua luz ao passar Quando aquela marca te abandonar Vai sim Ah não vou parar Não vão me calar Quando passar o tempo A verdade surgirá Você vai aguentar 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 Você vai aguentar